Oi Lucas, bom dia. Você pode me chamar nessa carta de beija-flor triste. É porque na verdade eu tô muito triste. Eu sou uma mulher de 39 anos, sempre fui uma mulher muito conservada, na minha. Uma mulher que não sou de estar na rua, não sou de estar em piseiro. Pra tu ter uma ideia, eu tenho 39 anos e eu tive apenas dois homens na minha vida. Um quando eu tinha 20 anos, um namoradozinho velho, não foi nem marido. Foi o primeiro que mexeu comigo. Foi ele que me mostrou o caminho da radiação. E aí na época eu me decepcionei com ele e não quis mais homem. E aí depois conheci outro rapaz, também me enrolei com ele, mas não deu certo. Resolvi me guardar pro homem certo. E eu com 39 anos, por influência das minhas amigas, mulher, tu já tá ficando pra titia, arruma um esqueminha pra tu beijar na boca, eu sou besta. Não, me deixa quieta assim, tá bom. Menina, isso aí vai comer a terra mesmo. Tu vai ficar assim, menina. O cara reacheia de espinha, te ajeita, isso aí é só hormônio. Tu precisa namorar e beijar na boca. E eu disse, não, não quero não. Só que de tanto elas falarem, eu resolvi abrir meu coração pro novo amor. Amigo, como eu sou uma mulher bem reservada na minha, eu fui selecionar bem as pessoas. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook. Eu gosto de postar muito foto, mas detalhe, eu não posto foto do meu corpo, eu só posto do rosto. E quando eu posto foto do rosto, eu sempre boto filtro, né? Porque tu sabe que a mulher gosta de aparecer na foto bonita, né? E eu postei muitas fotos minhas no meu Instagram lá, mas com filtro, tal, do rosto. De corpo eu não vou te falar que eu sou uma modelo. Mas também não sou de se jogar fora. Mas de rosto eu sou uma boneca. E aí, amigo Lucas, não é que deu certo eu conhecer um rapaz através do Facebook? Ele que mandou mensagem pra mim, disse, oi? Eu falei, oi. Como é que tá a princesa hoje? Tô bem, quem é você? Pulando e tal, sigo você. Gostei de você. Você parece uma pessoa legal. Tudo bem, tu não é casado não, né? Sou nada. E tu é solteira? Sou, sou sim. Tu gostou de mim? Gostei. E aí, Lucas, a gente começou a conversar do Instagram, fomos pro WhatsApp. E ele sempre muito educado. E eu muito cautelosa, porque eu tenho bastante medo, Lucas, de me envolver com homens assim sem conhecer, sabe? Não, eu não sou de chegar assim de carrão de cena. A gente foi conversando, foi conversando, eu fui gostando dele, o papo era agradável. E ele muito educado sempre querendo me conhecer. Até que um dia, amigo, eu disse, eu quero conhecer você pessoalmente. E tem que ser hoje. Ele disse, então pronto, eu vou me ajeitar aqui, vou levar você no lugar especial pra que a gente possa ficar à vontade. E aí, ah, minha princesa, tu vai gostar da noite que eu vou te proporcionar. Lucas, eu gastei foi um vidro de creme todinho no meu corpo. Passando no meu corpo, nas minhas pernas hidratante. Eu mandei fazer uma depilação a cera, sabe? Pra ficar tudo bem lisinho. Eu mandei arrumar meu cabelo no salão, estiquei o cabelo, ajeitei, tomei um banho prime, que é o banho mesmo, aquele respeitado. Chega minha pele, ficou vermelha, deu tanto esfregar com uma bucha o sabão, pra ficar bem cheirosinha. Me banhei, me ajeitei, comprei uma lingerie vermelha e uma preta. Lucas, passei uma maquiagem na cara, passei um batom, eu fiquei linda. Mas fiquei, foi linda de verdade. Fiquei uma mulher maravilhosa. Amigo, marquei de me encontrar com esse cidadão que eu não vou falar o nome dele, não. E aí, amigo? Quando eu chego lá, eu vejo ele. Primeira vez que eu vejo ele pessoalmente. Um homem bonito, Lucas, muito bonito. Na foto era bonito, mas pessoalmente era mais bonito ainda. Eu me encantei com ele. Só que quando ele olhou pra mim, ele tomou um susto. Ele, ele... É você? Sim, sou eu. É... Eu achei que ele tava assustado porque eu tava muito arrumado. Lucas, eu tava linda. E ele ficou assim, eu até fiquei alegre. Ele gostou de mim, ele me achou bonita. É... Diferente, né? Assim, porque... Pois é, muda muito. Tu é mais bonito pessoalmente. E ele disse, obrigado pelo elogio. Aí eu já me sentei na cadeira e ele sentou assim meio desconfiado. Ele disse, o que que você quer beber? Eu falei, que você quiser. Bebe cerveja? Bebo. E aí ele pediu um litrão de cerveja. E ele abriu, botou no meu copo. E aí eu também rapiguei já e deu uma golada. E ele deu outra. E eu disse, e aí gostou de ter me conhecido pessoalmente? Olha, gostei. Isso é legal. A gente conversa faz tempo, né? Primeira vez aí pessoalmente. E aí, Lucas, a gente foi conversando, mas eu percebi que ele ficou meio assim esquisito, Lucas. Não sei se foi impressão minha. De repente, era apenas uma impressão minha, né? Porque a pessoa conversando na internet é uma coisa, agora pessoalmente é outra. Amigo Lucas, esse homem ele foi bebendo cerveja. E aí, eu também tomando uma nozinha, só que eu não sou de beber muito. Eu bebo um copinho só, tal, fico por ali assim. E eu percebi, amigo Lucas, que esse cidadão, ele começou a ficar meio que já meio bêbado. Porque o homem quando bebe, cê sabe, né? Ele fica assim meio diferente. Com as palavras, com as atitudes. Rapá, Lucas, foi nada não. Depois de três litrões, o escaba ficou bêbado, moço. Aí, eu vi o diabo na minha frente. Teve uma hora que ele parou, ficou bem sério, olhou pra mim e disse, ó, escuta aqui, menina. Você acha que eu sou otário? Por que você tá falando isso? Como é que você faz uma coisa dessas comigo? Você acha que eu sou bobo? Você, ó, você posta uma foto lá no Instagram, coisa mais linda do mundo. E aí, quando vem, assim é essa decepção, eu não tô entendendo você. Não, lá no Instagram, você é bonita, rapaz. Você botou uma foto antiga sua, sei lá o que que você fez, edição, editou. Você é feia pra caramba, menina. Você tá falando sério? Claro que eu tô falando sério. Você, ó, ó, você não tem nada a ver com aquela foto lá. De rosto você, até mais ou menos, mas o corpo, por que que você não postou foto do corpo? Lucas, ele bebo, Lucas. Diz que a cachaça entra e na verdade sai, né? E ele começou a desabafar. Ó, seu corpo lá não é assim. Você só tirava foto assim de cima pra baixo, você era mais magrinha. Você é gorda. Não, você é feia demais, menina. Por que que você tá falando isso comigo? Porque você me enganou, rapaz. Postou uma foto cheia de efeitos e agora você vem com essa cara aqui? Eu tô decepcionado com você. Você tá falando sério? Eu me arrumei toda pra você, poxa. Lucas, esse homem falou tanta coisa. Diz que eu sou feia, que eu deveria ir a presa, porque editar foto e postar na internet é crime. Que nas fotos eu era maravilhosa, parecia uma princesa, mas pessoalmente parecia uma fiona. Ele me chamou de jeito, uma fiona. Eu nem sabia o que era, eu fui pensar depois e é uma princesa que é casada com um ogro. É uma coisa feia. Ele tirou dos cachorros, rogou em cima de mim. Ô, Lucas, eu saí de lá desesperado. Eu disse, eu vou embora. Ele disse, vá, diabo, véi. Vá, tá na hora mesmo. Ele beba. Você é um idiota. Idiota é você, que fica seduzindo os homens na internet com foto falsa. E eu saí chorando tanto dali, Lucas. Eu saí desesperado. Lucas, depois de tanto tempo eu resolvi dar uma chance pro amor e fui decepcionada e fui tratada desse jeito. Eu tô disposta a nunca mais abrir meu coração pra nenhum homem. Eu estou depressiva e essa cena e aquelas palavras que ele falou não sai da minha cabeça. Lucas, eu tô trancada no quarto aqui. Eu não quero saber de nada. Eu tô só desabafando com você, amigo. Desabafando com você porque o que eu vivi, eu sei que eu deveria denunciar, eu deveria revidar, esculhambar, de repente até dar uma cadeirada nele. Mas não tive coragem. Eu fiquei tão surpresa, sabe? Com o que ele falava. Cada palavra parecia uma facada que ele me dava, me chamando de feia, falando que nas fotos eu era bonita, mas pessoalmente era feia. Amigo, pelo amor de Deus, eu tô desesperada e eu não sei mais o que se eu quero viver. Eu não sei mais se eu quero homem na minha vida ou se eu quero morrer só. Eu tô desabafando com você porque o que eu vivi foi algo absurdo. Ele me chamou de tantos apelidos feios. Quando ele me viu, eu achei que ele tinha gostado, sabe? Ele ficou tão surpreso assim, ele... Eu me caprichei tanto, poxa, no perfume, no cabelo, gastei um dinheirão pra ficar bonita. Mas ele disse que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que na foto... Tá, eu boto sim filtro, eu boto algumas maquiagens, mas não tem nada a ver, Lucas, o que ele falou. Eu tô desesperada. Esse homem é um bandido. É um vagabundo. Ele acabou com a minha autoestima. Eu quero morrer. Lucas, me ajude, pelo amor de Deus. Eu sou sua amiga. Escuto você. Tô fazendo um desabafo. Eu desisto do amor, Lucas. Eu desisto do amor. Realmente o que ele falou tem razão ou é melhor eu não dar ouvidos pra eles e seguir minha vida sendo feliz. Do jeito que eu sou, gordinha mesmo. Não sou tão gordinha, mas também não sou magrinha. Tenho 39 anos e estou acabada. Derrotada. Triste. Sou uma beija-flor triste. Não quero mais sair pra lugar nenhum. Tenho vergonha de todos e de todos. Eu apaguei meu Instagram, meu Facebook. Eu apaguei tudo. Me ajude, pelo amor de Deus. Sou sua amiga. Escuto você e estou desabafando ao vivo no seu programa. Bom dia, Lucas Ponte. O que eu tenho pra dizer na opinião dessa carta aí? É por isso que eu tô só. Tenho 4 anos, Lucas. Esse homem é um babaca, não tem? Quase todos os homens são um babaca. Rapaz, bicho, mas que... É por isso que eu digo que não existe mais amor. Eu não acredito mais amor. Amor mesmo, só o de mãe. Calma, amiga. Calma, amiga. Também não é por aí. Não é porque um fez que todos vão fazer. Tenha calma. Bom dia, Lucas Ponte. Conselho que eu dou pra ela. A autoestima dela ficar lá em cima. Vem, meu amor. Saia comigo. Quero nem saber do jeito que você é. Você é linda, você é feia. Saia comigo pra você ver. Eu não levo você as estrelas, viu? Também tu vai querer sair com moleque. É moleque isso aí, viu? Saia comigo. Rapaz, bicho, mas que cabarrei que... Bom dia, Lucas. Ô, amiga, não liga pra isso não. É porque você teve o azar de pegar um caboclo que não gosta de mulher. Com certeza isso aí deve ser daqueles que gostam de outro homem. Diga, não, amigo, vai em frente, vai atrás de outro, atrás de um homem. De um homem. Isso aí tu teve só o azar de pegar um que não gosta de mulher. Espião que bota muito defeito de mulher porque não gosta de mulher. Essa é a minha opinião. Aqui é meio de boca mole, nossa menina. Rapaz, o cabisculo achou a gata, bicho. Bom dia, Lucas. Olha, Lucas. Isso é que dá. Porque essas mulheres, não tô generalizando todas. Mas certas mulheres tiram foto de filtro, com filtro, com efeito. Isso é crime mesmo, Lucas. É crime. Entendeu? Isso é mudança de personalidade. Então, as pessoas têm que postar foto como elas são, Lucas. Verdadeiras, né? De corpo, de rosto, como elas são. Porque é muito feio. Já pensou ela, o cara pensou que ela era uma princesa, uma coisa. Chamou ela até de Fiona. Mas a Fiona é linda. Ela é uma ogra linda, né? Então, é assim, Lucas. Tem as mulheres, tem que aprender a postar foto do jeito que elas são. Do jeito que nós somos. Entendeu? De corpo, de rosto. Aí, cabe gostar da gente quem querer, Lucas. Acaba encher uma cara de cano e aí falou. Lucas, eu tô com raiva agora desses homens. Esses homens fazem desse jeito aí com a mãe é mesmo, Lucas. E feio é eles. Não tem? Eles que são feios. Esses homens. Parece um chimpanzé, não tem? Esses homens ridículos. Uns sem dente. Uns fede, não tem? E eles se acham, esses homens. Uns com buchão. Com buchão é morno. Parece que tá é grávido, Lucas. Esses homens. Eu tô com raiva desses homens. Ei, ei, ei. Pega leve, minha filha. Pega leve. É. Vai usar efeito demais. A pessoa tem que ser natural do jeito que é. Entendeu? E aí, bota filtro demais. Muda mesmo. A pessoa tem que ser natural, verdadeiro. Eu sou assim, pronto. Negócio de botar efeito, só dá isso. E suas meninas tem homem respeitador, viu? Não é porque esse sem vergonha e ferris que os outros devem pagar, não. Bom dia, bom dia, Lucas Ponte, que você fala soberano. Rapaz, Lucas Ponte. Rapaz, fala pra ela seguir a vida dela, amor. As gordinhas também são bonitinhas. Eu adoro uma gordinha. Você tá doido. Eu gosto de mulher magra não, amor. Mas é magra, você tá doido. Não sou nem cachorro pra tá ruim no osso. Gosto das gordas. Rapaz, essa história aí lembrou de um amigo meu. Contou uma história quase igual essa. Sabe o que foi ele não? O que aconteceu com ele? Ele falou pra mim que pegou uma mulher. O bicho é patível, ó. Você tá doido, homem. A bichinha escolheu tudo dela. O Facebook, o Instagram. É, Lucas, eu tô ouvindo aqui a carta dessa mulher, ó. Mano, não fica assim, não. Esse homem, ele é um babaco otário. Ele vai mais pela aparência. Perdeu uma mulherona, né? Uma pessoa bacana, do coração bom, pelo jeito. Mas que sirva de exemplo pra muitas mulheres que têm vergonha. Só posta o rosto. E outras, eu conheço uma. Que, ô meu Deus, só posta foto que quem vê ela assim pessoalmente pensa que não é ela. Porque nas fotos é uma maravilha de linda. Ela não é feia, mas eu já falei. Amiga, pra que que faz isso, mulher? Posta tuas fotos normal. Não. Edita a foto tão do jeito que nem parece. Enfim. Que sirva de exemplo. As mulheres, vamos se amar como a gente é. Você é gordinha, aceita gordinha, fofinha. Com a pochete enorme. Se ame, manda esses caras otários se lascar. Olha, por aparência, a pessoa perde uma comida boa, ó. É mesmo. É mesmo. Tem visto que olha um prato assim e vê assim a comida é meia uma boa, temperadinha, gostosa. Rapaz, acaba que bota beleza em mesa. Rapaz. Oi, Lucas. Bom dia. Oi, Lucas. É isso é que dá. A mulher é feia, tanto a mulher como o homem, né? É feio, aí quer tá modificando a foto, coloca aí é feio. Aí quando a pessoa vai se encontrar, hum, parece um dragão. Aí a pessoa não quer, não. Por isso que é bom a pessoa ser, é natural, entendeu? Ser o que é e não o que não é. Ponte, me dá o número dessa mulher, dessa gordinha aí, Lucas Ponte. Eu não gosto de mulher muito magrinha, não, Lucas Ponte. Meu forte é mulher gordinha. Dá o número pra mim aí. Ela não quer, amiga, ela tá decepcionada, ela tá decepcionada. E o Lucas Ponte, bom dia. Esse cara aí tem tudo pra ele gostar de outro homem. Porque o cara não gostar de uma mulher desse jeito, tá feio pra ele, hein? Quando o cabra bota muito banca mesmo assim, é danado pra dar marcha ré. Bom dia, minha amiga, bom dia. Pô, não fique desse jeito depressivo, nem nada por causa de um vagabundo desse, não. Viu? Você procure outro rapaz, minha filha. Tem outros rapazes que te podem te dar valor. Esse vagabundo, ele não queria nada contigo, ele queria só tirar onda da tua cara. Manda ele se catar, manda ele plantar batata no asfalto quente, um vagabundo desse. Falar umas coisas dessas com você. Isso daí era cadeia pra um cachorro desse. Entendeu? Manda ele se catar. Quem não presta é ele, um vagabundo desse. Tá bom, meu filho? Arrume outro. Porque tem muito homem bom ainda nesse mundo. Homem de caráter. Esse daí é um vagabundo. Cachorro. Viu aí? Lucas, o cara, bom dia. O cara que deixa pra falar as coisas quando tá bebendo, é um tremendo baitula. É, rapaz, não pode falar isso não. Cuidado com as palavras aí. Cuidado. Gente, pega leve, viu? Pega leve, não pode não. Eu sei que você às vezes fica bravo, indignado, mas não pode usar palavras pesadas no rádio. Pô, gentileza, nós estamos ao vivo, então eu peço que você tenha um pouco de cuidado, tá? Rapaz, esse doido aí quer um marido. Se fosse eu não tinha perdido viagem, não. Eu já tava lá mesmo. Rapaz. Rapaz, o celular é da mulher. A vida é da mulher. O rosto é da mulher. O corpo é da mulher. Ela tira a foto e posta do jeito que ela quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Esse caboclo aí, eu tô achando que ele, essa coca é planta. Pois é, bicho. Não gostou da gata? De boa. A vida que segue foi esculachar a gata, moço. Concordo com isso aí. Muitas mulheres, Lucas Ponte, tiram as fotos aí, filtram pra caramba pessoalmente. Tu vai ver que tá totalmente diferente, entendeu? A pessoa tem que ser o que ela é mesmo, sabe? Porque essas mulheres hoje em dia, porque essas mulheres hoje em dia, a maioria, entendeu? Na redes sociais, no Instagram. Todas as redes sociais, a maioria, entendeu? Quase todas. Usa filtro, né? Mas é pra ficar bonita as fotos. Eu vou falar pra essas mulheres aí, que não é todos homens, não, viu? Bota vírgula aí nos homens. Gente aspa, não é todos, não. É mesmo, amigo. Tem cabo aqui, sabe dar valor. Bom dia, Lucas Ponte, moça. É por isso que eu mando foto, quando as pessoas me pedem, no natural. Porque manda com efeito, aí quando o cara chega, que olha assim, misericórdia, se assusta. Então a gente tem que ser natural, a gente mesmo. Não adianta iludir. Então, mas mesmo assim, não desanima, não. Corre pra vida, viva a vida e seja feliz, porque você vai encontrar a pessoa certa. Ok? Um abraço e boa sorte pra você, minha querida. Rapaz, eu queria que todos os homens fossem que nem eu. Eu gosto da magrinha, da gordinha, da cambota, da escambichada. Bicho, eu não tenho frescura, não. O maior fã de mulher sou eu. Do jeito que vier pra mim, tá bom. Oi, Lucas Ponte. Oi, vai passar o meu negócio de buchão aí. Eu tenho um buchão aí gostoso, viu? O buchão é muito gostoso. Dá de fazer gangorra. Ei, amiga, só isso. Você foi mexer com os homens do bucho grande? Rapaz. Bom dia, Lucas Ponte. É verdade. A gente tem que mostrar o que você é. É o jeito que a gente tem que ser. Verdadeira. Impressionar as pessoas com sua verdadeiridade. Verdadeira identidade. Ser o que você é. O que o Senhor fez. Você ser o que você é. E pronto. Valorize mesmo o que você é. não olha pra quem quer que você seja e quem não quer. Tá ouvindo, né, minha amiga? Você tá ouvindo. Eita, Lucas. Acabou a elegância dos homens. Não existe mais homem, não. Em respeitar uma mulher. Você é educado? Conhecer a moça. Saia francesa, né? Mas é desse jeito mesmo. O homem agora não... Tem que conhecer o cara pra poder sair assim. Difícil. É, tem que tomar cuidado mesmo. É, Lucas Ponte. Isso é aquele ditado. A gente vai morrer e não vai ver de tudo, né? Mas, rapaz, manda ele casar com... Com baitola, mano. É 30 dias fazendo amor. Não menstrua. Não tem cólica. Não tem encheção de saco. Né, não? Eu acho que ele gosta disso aí. Gosta de mijar de coca. Com certeza. Mas, rapaz... A mulher tem que ser bem tratada. Depende de... Se é gorda, magra, preta ou branca. A mulher tem que ser bem cuidada, a mulher. Tem que acabar que... Rapaz, mulher com estria eu não quero. Mulher que tem menino eu não quero. Mulher gordinha eu não quero. Hum. Hum, rapaz. Eu, Lucas Ponte. Rapaz, eu sou diferente. Quanto mais bebida, mais a mulher fica bonita. E esse cara aí... Eu acho que ele não gosta de mulher, não. Eu acho que ele não gosta. ofe. Eu только que ele não gosta. Eu acho que é bom. Eu acho que ele não gosta.